Baby Buzz Clica aqui pra se inscrever Sou um remoto, sou muito forte Sou um guindaste, sou mais forte que você Não é não, eu sou Eu sou Eu sou Seu briga pessoal, que dão uma disputa? Vamos lá! Quem é mais forte? Quem é mais forte? Quem é mais forte? Já vamos descobrir Já! Vai começar Reboque, reboque Guindaste, guindaste Vamos, vamos, vamos lá O reboque é mais forte Vrum, 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 vrum O reboque é mais forte Vrum, 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 vrum O reboque é mais forte Ei, vocês aí, podem parar Vamos tentar outra coisa Quem é mais forte? Quem é mais forte? Quem é mais forte? Já vamos descobrir? Já vamos descobrir Vai começar Reboque, reboque Guindaste, guindaste Vamos, vamos, vamos lá O guindaste é mais forte Vrum, 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 vrum O guindaste é mais forte Vrum, 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 vrum O guindaste é mais forte Alguém precisa da ajuda de vocês! Preciso de alguém forte Preciso de alguém forte Preciso de alguém forte Me ajudem, por favor! Vamos te salvar Rebote, rebote Guindaste, guindaste Vamos, vamos, vamos lá Conseguimos, salvamos o carro Viva! Vrum, 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 vrum Obrigado, rebote Vrum, 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 vrum Obrigado, guindaste